E neste fim de semana foi realizada mais uma semifinal do Festival Imedne Brasil 2018. Dez finalistas participaram desta etapa em Limeira. No palco, os mais variados gêneros musicais. Rap, MPB, Eletrônica, Pop, Sertanejo, E instrumental. Foi isso que reuniu mais uma semifinal, aliás, a terceira, do Imedne Brasil 2018. A cidade de Limeira, na região de Campinas, recebeu os dez finalistas. Um deles, Joe Gallagher, que fez sua estreia no festival. Eu não esperava estar aqui de verdade, quando eu mandei a música, eu mandei assim, falei, será que acontece? Tanta gente manda. E tive essa honra de tocar aqui do lado de músicos incríveis. Nath participou do Imedne, dois anos atrás, e a partir daí, passou a viver da música. Só de canções autorais, a jovem de 21 anos de idade tem mais de 80. E as músicas estão aí, nas plataformas digitais. O festival abriu as portas para ela se lançar no mundo musical. Depois de 2016, eu realmente resolvi viver de música. Hoje eu toco, faço o Rock MPB em Barzinhos de São Paulo, também tenho meu trabalho autoral na internet, coloco meus vídeos no YouTube. Depois do Imedne Brasil, eu tenho a sensação de que existe um espaço para música autoral. Em sua quarta edição, o Imedne é voltado ao público jovem, de 13 a 21 anos de idade. E nesta terceira semifinal, uma coisa chamou a atenção de quem está na coordenação do festival. Alessandra Costa, que é diretora executiva da associação Amigos do Guri, ficou impressionada com a qualidade musical dos candidatos. Diferentemente de outras semifinais, aqui, a maioria dos candidatos usou e abusou do violão. É uma coisa meio característica, talvez, dessa geração mais nova, de se expressar bastante através da música, né? Expressar suas angústias, seus conflitos, seus sonhos, né? Está um desafio para os jurados, né? Porque acho que a gente teve pelo menos cinco ou seis, né? Tanto homens, meninos, quanto meninas, cantando só com violão. O que, aliás, é bem difícil, né? Porque você tem que dominar o instrumento, cantar ao mesmo tempo. O júri ficou de olho em tudo e da plateia fazia suas anotações. Foram cinco profissionais da música que escolheram as três atrações para a grande final. Na capital paulista, dia 2 de dezembro, subirão ao palco 12 participantes. Luna Maria, de apenas 16 anos de idade, também arrasou. A garota de Santa Bárbara do Oeste é cantora e compositora. Está envolvida com a música há oito anos. E, apesar da experiência musical, se surpreendeu quando ouviu seu nome entre os finalistas. Eu fiz essa cara, aí fiquei. E eu vim tão feliz, assim, animada. Falei assim, nossa, que legal, eu consegui, né? Porque eu achava que eu não ia. Outro semifinalista é o mineiro João Ferreira, 21 anos. Na sua estreia na competição de música internacional, o nervosismo e a autocrítica tiraram um pouquinho a confiança dele. Mas dos jurados, não. Confesso que na hora que eu terminei a apresentação, fiquei... É aquele negócio de autocrítica, né? Eu acho que todo artista tem, assim. E fiquei... Achei que não ia rolar, fiquei surpresa, achei muito legal. Estou muito feliz. Agora é se preparar para a grande final. Todos os jovens que estão passando pelo palco ganham em experiência, sendo escolhidos ou não. Mas a grande aposta é naquele que irá representar o Brasil na etapa internacional. Vai para a Europa com pouca idade, mas muita bagagem musical. Nesse processo todo eles trocam muito, é bem interessante, eles interagem, aprendem uns com os outros. Mas é claro que vai ter um vencedor ou solista ou banda, que é quem vai concorrer na final internacional, que acontece num país da Europa, a gente não sabe ainda qual. Essa final internacional acontece no ano que vem. E tem representantes de outros países da Europa, da África. Então essa experiência de fazer sua música fora do Brasil é muito especial, né? A próxima semifinal do Festival Imagine Brasil será no dia 24 de novembro em Ribeirão Preto. A grande final está marcada para o dia 2 de dezembro em São Paulo. A grande final está marcada para o dia 2 de dezembro em Ribeirão Preto.